Agora capture essa porta e o aparelho no modo B-ROM Só aguardar, progresso completado O Samsung A10s tem processador MediaTek com esse método que é diferente de todos que você já viu Você não precisa entrar no modo teste e nem tampouco do aplicativo Package Zable Pro pra tirar a conta Google deles com um clique Opa, Cristiano Alves aqui E após uma atualização de segurança, os aparelhos Samsung não entram no modo teste pra você tirar a conta Google deles com os aplicativos de um clique E o Package Zable Pro não suporta mais Nesse vídeo eu fiz um passo a passo que serve para vários aparelhos com processador MediaTek e Android 9, 10 e 11 Pra te provar, eu vou tirar a conta Google do Samsung A10s com um clique Mas antes disso, eu quero te falar que toda semana tem vídeo novo aqui no canal onde eu trago alguma solução para assistência em smartphone Por isso, se inscreve aqui, deixa o like porque assim eu posso continuar o meu trabalho Agora vem comigo e vamos pro vídeo Vamos lá fazer retirada de conta Google em aparelho MTK E nesse modelo aqui, nós vamos usar o A10s Ele está com conta Google e versão de Android 11 pra você fazer Esse método, ele já foi testado por mim em aparelho Motorola E6 Plus na versão de Android 9 e Redmi 9C na versão de Android 11 O que esses aparelhos tem em comum? O processador MediaTek Então, eu já te aviso que esse método serve pra fazer em outros aparelhos retirada de conta Google Qualquer dúvida, pode deixar aqui embaixo o seu comentário que eu te ajudo Detalhes aqui pra fazer esse procedimento do que você vai precisar Da Chimera, você vai baixar, instalar e registrar Não precisa pagar nada Tem um outro vídeo onde eu ensino o passo a passo da instalação e registro da Chimera Mas calma aí, assista o vídeo todinho, veja o resultado Depois você pega o outro vídeo e faz a instalação Tem também aqui no link da descrição MediaTek Universal Tools O atalho pra você baixar Os drivers também, MediaTek E a instalação desse outro programa MediaTek Universal Tools também E tem outro vídeo onde eu ensino a instalação desses outros dois programas Que é simples O método em si, na verdade, ele é muito rápido, muito fácil O que você vai levar mais tempo é fazer na configuração Mais uma vez configurado, pronto Depois, os aparelhos que você for retirar conta Google MediaTek Você vai fazer com apenas um clique Eu começo, então, abrindo Chimera Já está registrado e logado com o usuário Tá aqui E agora eu vou te mostrar o meu aparelho Que foi resetado e pede conta Google Vou clicar em iniciar nele Só pra mostrar pra você Que ele está bloqueado pedindo conta Google Ó, foi feita uma tentativa não autorizada Enfim, o aparelho está bloqueado Uma vez que eu já identifiquei Fiz isso só pra te mostrar Eu vou desligar o meu aparelho Vou desligar Desligar Depois que ele desligar totalmente Eu vou conectá-lo ao cabo USB Pra ser reconhecido na Chimera Então, conectei Recurso de detecção Ela está encontrando o aparelho E mudando para o modo Boot ROM Ou B-ROM Essa captura dessa porta é rápida Ou seja, ela vai capturar esse aparelho E vai mudá-lo para o modo B-ROM O Boot ROM Enquanto é feita essa captura Eu já vou minimizando aqui Vou abrir Mediatek Universal Tools Quero os dois programas abertos aqui na tela Pra você ver Está aberto aqui Não mexi em nada nele Só aguardando Chimera Às vezes demora um pouquinho Isso depende do driver Enfim, você vai ter instalado e configurado todos os drivers aí Há casos que você tem que desconectar E conectar o cabo novamente Até o aparelho ser reconhecido O programa deu uma travadinha 93% Eu vou desconectar o cabo E vou conectar novamente Aqui, uma vez que eu tirei o cabo Já encontrou MTK Boot ROM Mode É isso que eu quero Ele vai colocá-lo no modo Boot ROM Guardar Pronto 100% A10S é isso Aqui eu volto o meu programa Erez FRP Porque ele é Samsung E clico em Start Ele não começa o método Porque a porta está capturada aqui Então o que eu faço Eu fecho Chimera Para que o programa Agora capture essa porta E o aparelho no modo B-ROM Só aguardar Progresso Completado Pronto Procedimento feito Agora Vamos ligar o nosso aparelho Eu tirei o cabo Conectei novamente E agora vou forçar o aparelho a ligar O aparelho está inicializando Inicializando o Android Vou nele aqui Bem-vindo Iniciar Próximo Olha só Aqui Escolher um Wi-Fi Eu vou pular Não copiar Próximo Então daqui você já percebe Que realmente A conta Google Foi desativada Então procedimento feito Aqui MediaTek Universal Tools A10S Tem um detalhe importantíssimo Que eu preciso te falar Sobre esse método Para funcionar Em vários modelos de aparelhos Mas antes Eu quero te dizer Que eu faço esses vídeos Com um único objetivo Que é de te ajudar Em algum problema De assistência Em smartphone Por isso eu te convido A se inscrever Aqui no canal E estar comigo Ajudando outras pessoas também E quando você deixa o like Mais pessoas Com esse mesmo problema Vão ter acesso A esse conteúdo Eu quero te lembrar Que você precisa Instalar de forma correta Todos os drives Para funcionar Aí com você E se tiver algum problema Na instalação Ou configuração Veja esse outro vídeo Aqui Onde eu faço a instalação Passo a passo Para você Então Eu te encontro lá Até o próximo vídeo E Aquele abraço